Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos, claro, em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco. Muito obrigada pelo seu carinho de todos os sábados. E você já ouviu falar em integração sensorial e os seus benefícios, especialmente na infância? Para esclarecer nossas dúvidas e falar sobre o assunto, a terapeuta ocupacional Norma Dalligna Lorenzoni. Tudo bem Norma? Seja bem-vinda. Tudo e você? É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é a integração sensorial e como que esses comportamentos afetam diretamente a vida de uma criança. Norma, então para a gente começar, o que é a integração sensorial e qual a sua relação com a terapia ocupacional? Bom, a terapia ocupacional é o profissional capacitado a trabalhar as demandas funcionais e o desempenho ocupacional das pessoas. A integração sensorial é o processo como o cérebro organiza as informações que chegam até o nosso corpo e ao meio. A integração desse processo, dessas informações pelo cérebro, ela ajuda com que esse corpo haja efetivamente sobre o meio. Caso haja uma disfunção no desenvolvimento dessa integração, desse processamento sensorial, isso vai impactar diretamente na vida das crianças, sejam nas suas atividades de vida diária, que são higiene, alimentação, vestuário, no brincar, na relação pessoal, na participação pessoal e na aprendizagem. Os sentidos envolvidos nesse processamento sensorial são olfato, paladar, tato, audição e visão, além da própria percepção e do movimento. Norma, e quais os sintomas, então, que as crianças com a disfunção da integração sensorial podem apresentar? Eu vou citar alguns comportamentos. Uma fala um pouco mais alta, as crianças que têm excesso de movimentos, que têm dificuldade, que apresentam aversão para cortar unhas, cortar cabelo, aversão a texturas de roupas, crianças que atrasaram um pouquinho mais para andar, para engatinhar, para se sentar, que têm poucas ideias do brincar, poucas atividades motoras novas, que seguram um objeto com muita ou com pouca força, que têm um sono um pouquinho mais agitado, que não conseguem fazer a prensão do lápis adequadamente, não conseguem fazer um recorte, crianças que são um pouquinho mais passivas, que têm um tônus postural um pouquinho mais baixo, crianças que têm dificuldade na troca de roupa e reconhecer quando colocam uma roupa e essa roupa não está adequada no seu corpinho, crianças também que apresentam rejeição e seletividade alimentar, que têm dificuldade em aprender a andar de bicicleta, bicicleta, então assim a gente tem uma gama de comportamentos que essas crianças podem apresentar e que vão afetando a sua funcionalidade, a sua habilidade, a sua rotina, o seu dia a dia. E como é feito o diagnóstico da disfunção da integração sensorial? Quando a gente vai falar de todos esses sintomas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nem tudo é processamento sensorial, nem tudo é uma disfunção. Então uma avaliação criteriosa com uma terapeuta ocupacional certificada em integração sensorial de ERS, juntamente com a família, a gente consegue fazer esse diagnóstico e reconhecer, e conhecer como que isso está impactando na função dessa criança, como isso está impactando na vida diária dela, seja tanto em casa, quanto na escola, quanto na hora do brincar, do lazer, da recriação dessa criança. Norma, e quais são as alterações do processamento sensorial? Vale a gente citar que existem duas alterações, que são a modulação, que ela está ligada diretamente ao comportamento, a emoção, a atenção, a motivação. Ela vai então afetar principalmente o comportamento, a relação dessa criança com os pares, essa participação social, esse aprendizado, e a discriminação, que vai no controle postural, na práxis, nas habilidades perceptuais, é a maneira como essa criança faz as suas ações no meio. Então afeta principalmente a práxis das crianças, no contexto escolar, no brincar, na participação social. Norma, e agora falando de tratamento, como tratar a disfunção da integração sensorial? O tratamento serve para minimizar o impacto que essas disfunções trazem para a vida das crianças. Então assim, como que esse registro, como que essas interpretações discriminativa, modulativa, trazem de prejuízos funcionais para essas crianças. Então a gente trabalha para que esses prejuízos sejam minimizados, reduzidos, através da terapia de integração sensorial. Muito bom. Olha, eu acho que o assunto de hoje, assim, foi bem especial, porque a gente tratou alguns detalhes, assim, do dia a dia, que muitas vezes os pais acabam não reconhecendo isso, né, no cuidado com os filhos. E agora com essas dicas, com essas informações, tenho certeza que fará a diferença. Norma, muito obrigada. Obrigada, Bibiane, eu que agradeço. Então ficar atento a alguns comportamentos, esses comportamentos, eles podem ter sim uma causa, e eles podem ser sim tratados. Muito obrigada, então, a terapeuta ocupacional Norma Daligna Lorenzoni, esclareceu nossas dúvidas sobre esse assunto tão importante, e nos orientou hoje, então, no Vida Mais Leve. E muito obrigada a você que esteve conosco, muito obrigada de coração, sábado que vem a gente volta, hein? Te espero. E lembrando, claro, que se você tem algum recadinho, envie o seu e-mail para vidamaisleve, arroba redescelinalta.com.br. Me siga também lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv. E não esqueça, a gente sempre fala, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado, eu te espero! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho